Opa galera, aqui na Daplay, uma das coisas que eu sempre quis saber era como instalar o Minecraft Beta Bedrock no Windows 10 Mas o do celular era bem fácil de boa fazer isso, só que tem alguns detalhes que eu não sabia pra poder enfim usufruir da versão Beta Se vocês quiserem pra mobile, é bem de boa, é só vocês acessarem o Google Play, lá embaixo vocês tem que aceitar a ser testador Beta Depois que você aceitar, vai ficar escrito lá Minecraft entre parênteses Beta, isso significa que você já entrou para o programa de Beta Assim, próximas atualizações que virão serão somente Betas E eu já aconselho vocês a sempre fazerem backup dos mapas de vocês, porque com essa transição pra mobile de Beta, sair do Beta, entrar, sair Pode ser que aconteça de você perder os seus arquivos, então presta atenção Agora pra PC, não precisa ter esse problema mais, antigamente tinha, a Microsoft criou o Minecraft Preview Separado do Minecraft Bedrock normal, então eu vou mostrar pra vocês como é que se faz isso aqui Vocês precisam acessar o Minecraft Store e procurar o aplicativo Xbox Depois que vocês, depois disso é só vocês instalarem, olha o meu tem uma atualização aqui Basta vocês instalarem e depois entrar nesse aplicativo Dentro desse aplicativo, lembrando a vocês, vocês tem que logar no e-mail que vocês tem instalado o seu Minecraft, senão não vai funcionar Aqui dentro galera, vocês podem digitar aqui ó, Minecraft Preview, igual está escrito aqui embaixo ó, Preview Depois que vocês escreverem isso, vai aparecer aquela telinha lá e aqui é só vocês clicarem nesse aplicativo, tá bom? Depois disso é só vocês instalarem, o meu já está instalado e clicar pra jogar Vai aparecer o Minecraft desse jeito, mas não basta só isso não, eu pensava que era só isso Isso também se aplica para o Minecraft Bedrock pro celular, pro mobile, beleza? Então vocês terão que vir aqui em prévia, mas acho que o mobile não vai ser prévia, vai ser beta que vai aparecer lá Vocês estão vendo aqui que tem uma diferença, né? Esse aqui é criativo experimental, se eu criar um mundo normal, tipo assim, ah eu vim aqui, cliquei em criativo, criei esse mundo aqui agora Não vai funcionar pra o que você quer, vou provar vocês aqui agora que não vai funcionar Nesse mundo aqui, como eu estou, a gente está perto da atualização do Minecraft 1.19 Saiu uma atualização agora beta pros barcos, vocês podem ver que aqui não tem nenhum barco com baú, tá? Então quando eu saio daqui, dessa versão que não tem isso, vocês podem ver aqui que é uma das coisas que muita gente não explicou Eu quero explicar isso pra vocês que é muito importante pra vocês, enfim, testarem o beta no seu computador, no seu celular Tem uma diferença aqui, ó, aqui é criativo e aqui criativo experimental O criativo é normal, não tem modificação nenhuma e esse experimental sim tem modificação Vou clicar aqui em criar novo mundo, criar novo mundo de novo, né? E eu como estou no design novo, provavelmente no futuro esse aqui vai ser o padrão pra vocês Vocês podem colocar aqui em criativo mais, dizer que normal, a parte de avançar vocês não precisam mexer nada E aqui embaixo tem recursos do beta, esse é o ponto primordial O que eu fiz no meu? Eu coloquei aqui, ó, atualização selvagem, The Build Update Eu quero que tenha essa atualização que é da 1.19 Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, ativar recursos beta Só com isso aí já vai ativar essa parte desse mundo selvagem Mas eu coloquei aqui também, Game Test Framework, né? Um conjunto de ferramentas de construções e testes dos novos conteúdos Então se vocês quiserem que tenha alguns itens, algumas coisas novas, acrescentem isso Recursos Molang também, se vocês quiserem também que tenha alguns recursos experimentais de idioma Caso tenha alguma coisa extra, caso vocês queiram colocar E também, por exemplo, ah, tem alguma novidade de geração de mundo Acredito eu que nessa atualização tem uma coisinha Eu não sei se só com isso aqui vai funcionar Vocês podem colocar, eu não vou colocar dessa vez Mas vocês podem colocar as opções que vocês acham interessantes Pra a versão que vocês estão atualizando Isso aqui são recursos que vão ser adicionados Para vocês testarem o que vocês quiserem, tá? Como eu quero testar essa atualização do The Build Update Ok, é só vir aqui, criar o mundo Mas tem que colocar também aquele lance lá de beta Senão não vai funcionar Ótimo, depois disso, né, galera? Vamos ver se tem aqueles itens aqui que eu falei pra vocês que não tinha, ó Já acrescentou, então isso daqui vai funcionar Não precisa colocar muitas coisas E eu nasci, olha só onde eu nasci No bambuzal Pena que não tem espectador aqui Que eu queria ver algumas coisas Vamos procurar se tem daqueles itens novos do Warden Nossa, olha só qual que eu encontro aqui Esse aqui é difícil encontrar, galera É bem difícil encontrar Mas o outro também não é tão simples, não Vou colocar aqui visão noturna pra ficar mais fácil da gente encontrar Galera, eu acabei não encontrando, mas os itens estão aqui Isso significa que vai ser de boa Só não tem o Warden ainda, olha Esses itens, eles vão se alastrando por aí Então é bem bacana, tá? Mas é difícil encontrar esses lugares Não é tão fácil assim não, tá? Ainda mais no Bedrock que não tem espectador Pra mim fica muito difícil Eu no Minecraft Java demorei bastante encontrar pra mostrar pra vocês Imagina que nem tem espectador Fica mais difícil ainda Bom galera, então é isso As novidades vocês poderão pegar assim Tanto pra o Mobile E também pra Windows 10 É bem legal Que eu não sabia que dava pra fazer desse jeito Esse é o segredo pra quem quiser testar os Betas Tá ok? Então, se vocês gostaram Comenta aí Se deu tudo certo pra vocês Não se esqueça do like E dá uma conferida nos vídeos Que aparecem aí pra vocês Um grande abraço E fui! E aí